A hora é já! Espera, veja tudo, está se cumprindo Em um piscar de olhos tudo vai mudar Não adianta tentar disfarçar ou duvidar A verdade é que Jesus está para voltar A vida diz que num piscar de olhos vai acontecer Tudo isso que hoje os seus olhos podem ver Terremotos, furacões e mortes sem cessar Anuncia que a hora vai chegar Paz contra filhos e nação contra a nação O sangue de alma, onde não há perdão A natureza se é volta pra anunciar Desperta, Jesus voltando e sal Desperta, o ovo vai aparecer Desperta, o ovo quer levar você Desperta, a hora já se aproxima E aquele que permanecer fiel subirá Desperta, o ovo vai aparecer Desperta, o ovo quer levar você Desperta, a hora já se aproxima A vida diz que num piscar de olhos tudo vai mudar Desperta, o ovo quer levar você Desperta, a hora já se aproxima Desperta, o ovo quer levar você Desperta, a hora já se aproxima Desperta, o ovo quer levar você Desperta, a hora já se aproxima Vai acontecer tudo, e se o gozo e os seus flores podem ver Ele levanta os furacões e morte sempre está A ansiedade é o que a hora vai chegar Mas com o avião de nação, com a nação Conseguem derramar o sinal pra perdão A natureza se revolta pra desviar Desperta, Jesus não vai estar Desperta, o corpo vai aparecer Desperta, o corpo quer levar você Desperta, a hora que a ser a tua cima É aquele que permanece em mim, eu subi Desperta, o corpo vai aparecer Desperta, o corpo quer levar você Desperta, a hora que a ser a tua cima Ai, a vida é fim, ai daquele que é fim Ai, 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 ai Eu vi uma grande voz, vinda dos homens que dizia E esse tabernáculo de Deus está com os homens Pois com eles habitará E eles serão seu povo E Deus mesmo estará com eles E aquele que vencer, herdará essas coisas E eu serei o seu Deus E ele será o meu filho Desperta, o corpo desperta Não tem palmas tempo Jesus, Deus está voltando Desperta, o corpo desperta Desperta, o corpo vai aparecer Desperta, o corpo quer levar você Desperta, a hora que a ser a tua cima E a gente se abriu Desperta, o corpo vai aparecer Desperta, o corpo quer levar você Desperta, a hora que a ser a tua cima E a vida é fim Ai, 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 ai Eu vi uma Amém.